Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e comprei o iPhone 13 em pleno 2024. Será que ainda vale a pena comprar o iPhone 13? O foco do vídeo de hoje é mostrar ele em detalhes, vou tirar da caixa também, mostrar tudo que vem aqui. Vou falar também das configurações, porém eu vou fazer vários vídeos testando o iPhone 13 no meu dia a dia. E nessa sequência de vídeos que eu vou lançar aqui no canal, então sugiro que você se inscreva, eu vou mostrar se vale a pena, ainda vale a pena comprar o iPhone 13 ou não. Será que ele tem câmeras boas pra hoje em dia, potência de processador e tudo mais? Vamos cobrir aqui no canal, se inscreva, beleza? Lembrando, o iPhone 13 foi lançado em 2021 e até hoje é um dos iPhones mais vendidos mensalmente, principalmente pelo seu preço, que não para de cair. Inclusive, o link de onde eu comprei o meu tá aqui embaixo na descrição. Pode comprar sem medo nenhum, eu comprei e chegou em dois dias. E claro, foi o melhor preço que eu encontrei no dia que eu comprei. Então corra, link na descrição. Mas agora chega de papo e vamos lá. Aqui está a caixa do iPhone 13, ele veio lacrado, obviamente, aqui o lacre da Apple. Aqui nós temos escrito iPhone, aqui nós temos a parte de trás do iPhone, no seu tamanho real. Eu comprei na cor preto, ou melhor, na cor meia-noite, que é preto. E por fim, desse lado temos a maçã da Apple e aqui também. Então, bora tirar da caixa. Então vamos lá, é muito simples, temos dois lacres, um aqui em cima e outro ali embaixo. São lacres de papel, já faz um tempo que a Apple tá fazendo esse lacre. Pra abrir é só puxar, não precisa de estilete nem nada. Vou pegar aqui também, tem a setinha mostrando como fazer. Então vamos lá, vou puxar aqui. E foi! iPhone aberto. Agora vamos abrir aqui a caixa. Um, dois, três e... Voilá! Cara, olha que cor bonita, ó. iPhone meia-noite. É um pretão bem bonito. É um preto levemente azulado. Mais pro preto do que pro azul, mas tá me dando a impressão de que ele tem sim um pouco de azul aqui. Olha só, bem bonito mesmo. Não esperava que fosse tão bonito. Olha o módulo ali, né? Bem bacana, olha só. Bonitão. Eu gostei bastante. Aqui é espelhado, né? O logo da Apple é espelhado. Aqui nós temos duas câmeras de 12 megapixels, mais o flash e o microfone. A lateral dele é fosca, toda preta também. Aqui o botão que liga e desliga. Temos do outro lado aqui o HB do chip. Aqui nós temos botões de volume. E aqui o colocar e tirar do silencioso, que é muito fácil de usar. É muito bom também. Celular com ótimo acabamento. Muito bom, muito lindo. E como dá pra ver, a traseira marca um pouquinho de dedos. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Agora vamos tirar a película, que também é de papel. E aqui, olha só que legal, ela informa o que é cada botão. Então aqui tem os botões, aqui tem o desenho informando o que é. A mesma coisa desse outro lado, olha só. Ali temos o botão que liga e desliga. Pra tirar a película, temos ali a indicação pra você puxar. E é só puxar. Oh, que momento, hein? Que momento! Lembrando que o iPhone 13 tem o notch, mas é o notch reduzido, olha só. Temos ali o notch, dá pra ver na câmera, né? Um reflexo, vou mostrar isso em detalhes no vídeo, ligando pela primeira vez. Mas, aqui está ele, com o notch ali. Porém, apesar de ter o notch, e hoje os iPhones já saírem com ele a dinâmica, nós temos aqui uma tela OLED. Que além de ser uma tela mais cara de ser produzida, ela é de extrema qualidade. As cores são mais vívidas e reais. E o preto é preto puro mesmo. Se você tem um smartphone ou televisão com tela LCD, LED, alguma coisa mais tradicional, você deve ter percebido que em cenas escuras, o preto nunca é preto, mas sim um preto acinzentado. Já telas OLED ou AMOLED, isso não acontece. O preto é puro de verdade e as cores são bem mais bonitas. Então, aqui você vai ter toda essa qualidade de imagem, pra ver filme, série, jogar e usar ele, claro, no dia a dia. Falando nisso, a tela do iPhone 13 tem 6.1 polegadas, 60 Hz de taxa de atualização e proteção Ceramic Shield. Inclusive, a Apple chama essa tela de Super Retina XDR OLED. O nome é muito bonito pra dizer que ela é OLED. Em termos de processador, aqui nós temos o A15 Bionic. E apesar de ter sido lançado em 2021, é um processador muito poderoso e que vai rodar de tudo. Todos os aplicativos que você quiser e jogos também. Já a memória interna, eu comprei a versão com 128 GB, mas você pode comprar com mais armazenamento se quiser. Em termos de câmeras, nós temos três. Duas aqui na parte de trás, no módulo principal, e uma aqui no notch, na parte frontal. Todas as câmeras são de 12 megapixels. Mas eu já disse em vários vídeos e vou relembrar aqui que megapixels não é tudo. Inclusive, eu vou fazer um teste de fotos e vou mostrar pra você como as fotos e vídeos do iPhone 13 ficam bonitas ainda hoje em 2024. Esse vídeo vai sair nos próximos dias, então, de novo, se inscreva pra não perder. Ainda falando em câmeras, o iPhone 13 filma em até 4K 60 FPS e o seu zoom óptico é de 2X. Em termos de bateria, aqui nós temos 3.240 mAh, mais ou menos. Esse mais ou menos é porque a Apple não fala oficialmente qual é o número, mas usando alguns softwares a gente chegou nesse número. Então, é mais ou menos isso. Não é uma bateria muito grande, principalmente se a gente for comparar com os celulares Android. Mas fique tranquilo, o sistema operacional da Apple é muito mais econômico em termos de energia, muito mais eficiente energeticamente do que o Android. E claro, eu vou fazer um teste aqui e vou fazer vídeo também falando quanto tempo está durando a bateria do iPhone 13 agora em 2024. Isso porque em 2021 os aplicativos gastavam um nível de energia. Hoje em 2024 ganharam vários recursos novos e tudo mudou. Então pode ser que tenha ficado melhor ou pior. Então eu vou fazer um vídeo também dedicado a isso, testando quanto tempo está durando a bateria do iPhone 13 agora em 2024. Antes de mostrar um pouco mais do iPhone 13 em detalhes, vamos para a caixa que ainda tem alguns itens que eu quero mostrar para você. Então vamos lá. Aqui está a nossa bagunça do unboxing. A caixa aqui vem com uma proteção ali para o módulo de câmeras principal. Acho muito legal esse cuidado da marca. Obviamente estamos comprando um iPhone, um produto da Apple, então o mínimo que se espera é um cuidado muito grande. Aqui nós temos o cabo, tá bom? O cabo para fazer a recarga e também transferência de arquivos. É do sistema proprietário, a porta proprietária da Apple, o Lightning. Não é USB tipo C, obviamente. Mas de um lado então que vai no iPhone é a Lightning e do outro é USB tipo C, que vai no carregador. Que no caso, infelizmente, não vem aqui. Você tem que comprar o carregador separadamente. Inclusive, cuidado quando você for comprar o carregador da Apple na internet para não comprar um similar ou pirata. Porque eles danificam o iPhone, então certifique-se de comprar o original. Eu já comprei carregador original da Apple na Amazon e também na Magalu. E vou deixar os links aqui embaixo. Os dois carregadores que eu comprei estão aqui. Comprei nas duas lojas, Amazon e Magalu, para testar, para ver se o carregador de fato era original. Porque tem vários vendedores vendendo tanto na Amazon como na Magalu. Alguns podem estar vendendo originais, outros não. Então, os links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição são dos carregadores originais vendidos na Amazon e na Magalu. Pode comprar sem medo nenhum. Link aqui embaixo na descrição. Voltando à caixa, nós temos aqui ainda esse papel, né? Esse envelope. Vamos ver o que vem dentro. Aqui o palitinho do chip. Temos aqui mais alguns manuais de usuário, tudo mais. E também o famoso adesivo da Apple, que eu nunca usei nenhum meu. Mas tem muita gente que gosta. Então, aqui temos o adesivo. E aqui mais um papelzinho. Então, é basicamente isso que vem na caixa da Apple e nesse envelope. Então, vem aqui o cabo, o envelope, palitinho do chip, adesivo e o iPhone. Pronto. Acabou. Não vem mais nada aqui dentro. Uma informação que talvez você esteja se perguntando é se o iPhone aceita a tecnologia 5G e também o eSIM, que é o chip virtual. E a resposta é sim. Apesar de ter sido lançado em 2021, ele aceita tanto o 5G como o eSIM, o chip virtual. Agora, voltando para o iPhone 13, ele é um celular muito bonito, olha só. Ele é um celular compacto, fino, pequeno. Tem uma tela muito boa. OLED, com tamanho legal também. Câmeras que eu vou mostrar num vídeo dedicado pra vocês que são muito boas ainda, hoje em dia. Na parte de baixo, nós temos microfone, alto-falante e também entrada pro cabo, que é lightning. Desse lado, os botões que eu já mostrei pra vocês. E aqui também. Botão que liga e desliga. E essa cor, meia-noite, tá muito bonita. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. O link de onde eu comprei o meu iPhone 13 está aqui embaixo. Também carregador original da Apple, tá tudo aqui embaixo na descrição. Eu volto amanhã pro ligando e configurando barra primeiras impressões com ele ligado. Vou mostrar tudo pra vocês. E nos outros dias também. Teremos muitos vídeos testando o iPhone 13 em 2024 pra ver se ele é um celular que sim. Um iPhone que valha a pena ou não comprar ainda. Mas eu digo pra você que sim, ele vale muito a pena. Mas se inscreva pra não perder os testes que aí você vai poder criar a sua própria opinião. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um forte abraço e até amanhã. Fui!